A gente está aqui no stand da LUMO e a gente vai falar com a Flávia. Isso! A Flávia vai falar um pouco para a gente sobre o que é o estúdio e os jogos que estão apresentados aqui na BGS 2022. Oi, oi! Aqui a gente está falando da LUMO. A LUMO da BGS esse ano está com três jogos. Nós temos o Films, que é o nosso carro-chefe, que é um jogo 3D de exploração e puzzle, que você joga com a Sarah. E você está fazendo essa exploração interna pelas ilhas, que são os sentimentos dela. É uma jornada de redescoberta para lidar com traumas, para lidar com todos os momentos ruins que ela passou na vida e sair como uma nova pessoa. Esse jogo já está pronto? Não, ele ainda está em desenvolvimento, mas ele está no Steam, tem como colocar o novo checklist e ele lança ano que vem. Maravilha! Temos também o The Alchemy Shop, que ele está com o coceiro ali atrás. O The Alchemy Shop é um jogo de cartas no estilo Solitaire e Paciência, onde você joga com o Faye, que ele é um aprendiz de alquimista. Então, durante o seu gameplay de cartinhas, você vai ter um pouquinho de visual novel, onde você vai descobrir os clientes. Você vai poder escolher a poção que você vai fazer no dia, tanto que você pode errar a poção, então tem final bom, final ruim. E você vai descobrindo um pouquinho mais a história, um pouquinho mais a história dos próprios clientes, que eles vão contando se você acerta ou erra, tem resultados diferentes da história. E por último, a gente tem o The Broken Halo, que ele está bem escondido ali atrás, escortadinho. Pedalinha chata! O The Broken Halo é um jogo de turno, onde sua meta é, você é um anjo que perdeu o seu halo e os seus poderes. Então, você tem que andar pelo mapa para pegar seus pedacinhos perdidos e te esquivar dos bons, porque como você está fragilizado, se você encontrar com eles, você morre. Você falou que o estúdio é um fruto do home office. Como é que é isso? A Luma nasceu com uma empresa home office no meio da pandemia, então ela começou a unir talentos de várias partes do país. Eu vim aqui de São Paulo, por exemplo, o Breno, que ele vem do Nordeste. Olá, Breno! Temos o Matheus de Brasília. Está ali jogando. Tem gente da região do Sul do Brasil também, tem gente de todo canto. Muito bem. Tá bom. E o pessoal pode acessar uma página do Anumo? Sim, a gente tem aqui no estande da BGS, tem aquele QR Code gigante. A gente tem esse um pedinho aqui, ó, que tem o nosso QR Code. Então, com esse QR Code, você tem acesso a todas as redes sociais da Luma, a nosso Instagram, Game Note, Steam, todas as nossas coisinhas, todas as nossas páginas. Que maravilha! Sucesso para a Luma!